Feijoada no Bistecão, é tudo de bom! Dá uma olhada nessa mesa. Não preciso nem falar muito, né? Porque, ó, vou te contar. Sexta-feira é dia de feijoada aqui no Bistecão, feijoada completa, maravilhosa. Gente, e vou te falar, não é só porque hoje é dia de gravação, não, que essa mesa tá assim. É sempre farta mesmo, tá? Uma feijoada completa e perfeita pra você. Agora, fora sexta-feira, você tem sempre uma comida maravilhosa aqui. Isso tem virada paulista, tem costelinha de porco, tem rabada, tem carne de panela, franguinha passarinho. Final de semana tem frango assado. Ah, não posso deixar de falar daquele Bistecão, aquele grandão, mais tradicional de Piracicaba, que você já conhece. Então, se você quiser saborear essas delícias, nós estamos aqui na Praça da Catedral. E se você quiser pedir aí na sua casa, 34224718 ou 34326899. Bistecão, uma delícia pra você. Agora, ô produção, sem esquecer meu prato, né? Ah, muito obrigada, porque eu não sou obrigada a passar vontade. Vou experimentar essa feijoada maravilhosa.